Tá na hora do recado, telespectador vem comigo aqui, bebiano. Você mandou a sua mensagem no DDD 3399111443, vai aparecer aqui no telão, ó. Nosso Deus, o que que é isso? É não sei o que, não sei o que de tomate. Chama de... tem um nome, é... antepasso... hã? Pão com tomate? Chama isso não, cê é doido? Vamos ver aqui. É a Flavinha. Nico, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, Flavinha. Tô jóia, é. Eu estou curtindo a folga, ligadinho no BG, saboreando uma brusqueta, esse era o nome. É italiano, brusqueta, ó, 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 isso é italiano, isso é italiano. Vou falar de novo, capite, bah, bah, mamma mia, brusqueta. Que gaúcho, rapaz, que gaúcho, gaúcho é entreveiro, hã? Eu estou curtindo a folga, ligadinho no BG, saboreando uma brusqueta. Adorei o cenário novo, Flavinha. Beijo, brossê, eu também amo brusqueta. Lá em... Bró, brá, brusqueta. Ah, eles não deixam trabalhar, equipe, brusqueta. Brusqueta é um negócio italiano, moço, isso aqui, ó. Pão com tomate, quem é, seu... Seu... hã? Seu desonroso. Flavinha, é isso aí mesmo, pode fazer que eu tô chegando. Próxima! Ah, esse é o Miltinho, meu amigo. Ah, pastora Érica. Boa tarde, Nico. Gostaria de agradecer ao meu instrutor. Por favor, diga a ele pra continuar com todo carinho e dedicação com seus alunos. Nico, ele briga também se for preciso. Instrutor bom é esse. Quer ver o bebiano? Se eu fizer um trem errado aqui, o que ele faz, Lamonier? É, fica... Ixi, faz sim. E eu sei com quem que você aprendeu isso. Eu sei... Eu sei quem te treinou. Eu sei quem te treinou. Instrutor bom é aquele que cobra. O Buqueque Junior chega ali, fala isso não. Seu que, não sei o que. É assim que funciona. É, Nico, ele briga também se for preciso, caso alguém erre. Porém, ele sabe nos lapidar. Obrigado, Miltão. Você é o melhor. É o Miltão que pra nós lá na igreja é chamado Miltinho. É, meu amigo... Alô, Miltinho! A pastora Erika tá ela aqui. E o meu amigo, pastor Cláudio Simplice e toda essa família que me ama. Habilitada? Agora é o que bebendo? Só comprar o carro? É, criar coragem, viu, pastora, pra dirigir. Sabia que tem gente que tira habilitação? Aí, Dani, ó. Não deixa ninguém copiar nossas pautas, não. Depois eu vou lá falar pra ela de pertinho lá, né? Melhor, né? É. Falar pra Dani lá. Eu tô pertinho dela aqui. Dani! Faz uma pauta aí pras pessoas que se habilitam e têm medo de dirigir. Sabia, Lamoniê? Você tem medo? Você conhece? Aí, já passa como personagem lá. É, tem jeito que tem medo. Tira a habilitação. Vai pra cima agora, pastora! É, oi! É, próxima! Oi, Nico! Boa tarde, tudo bem? Eu tô joia, Adriano. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Sou Adriano do bairro de São Geraldo. Manda um abraço pro meu bairro e um forte abraço pra minha amiga Aparecida. Sou sua fã. Assista o seu programa todos os dias. Você é nota 10. Estação primeira de Mangueira. Nota 10. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é o Arildo de Patinga. Fala, Arildo! Tudo bem aí, fi? Estou ligado todos os dias no Balão Geral. Vocês são nota mil! Que Deus abençoe vocês! Aí, Arildo! Tamo junto! É, Viviano! Dá pra mostrar a mensagem aqui? Dá pra interagir com Lamoniê também quando você quiser, né não? É, fica bacana. É, próxima! Aí, já chamou minha atenção aqui, ó. É diretor é esse. Nico! Oiê! Que cenário show! Aplausos para o novo cenário. Todo mundo falando que eu fiquei mais bonito aqui, assim. É... Hã? Não, mais bonito no sentido... Mais bonito. Hã? Mais apresentável, essa palavra. Bonito, não. É, que cenário show! Luiz Eduardo de Timóteo. Nico! Oi! Tenho vontade de te conhecer de pertinho. De pertinho? Hã? Por que me conhecer de pertinho? Que conversa é essa aqui, ô? Não sei o quê, não sei o quê, lá, ó. Nico, tenho vontade de te conhecer de pertinho. É o Luiz, aí. Vai vir aqui, Luiz. Mas vem aqui na TV Leste. Você vai me ver de pertinho. Hã? Ó, Luiz. Aí, ô, Kid, pertinho. É, aqui, ó. E vê esse estúdio lindo que ficou. Pode vir aqui, Luiz. É só marcar com a produção lá, não sei o quê, não sei o quê. W, 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 marca lá. É a última, o Bebiano falou. É a última, o Bebiano falou. É a última, o Bebiano falou.